Ei, Chaves, Chaves, cuide para que a Chiquinha não as coma. Sim. Obrigada. Não tem por onde. Olha, Chavinho, você viu só? Sim, são as panquecas que a bruxa do 71 deu para o seu pai. Bom, mas na horinha que meu pai chegar, eu aviso que são para ele. Você já pode ir, Chavinho. Mas são para o seu pai, você não pode comer. Ai, ai, nossa, Chavinho, mas como você pensa? É que a bruxa do 71 me pediu para... Kiko está te chamando. Babilo, o que é, Chavinho? Não, não.